Vamos ver agora como será a agenda de amanhã dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Adriana Corce, do PT, participa de uma caravana na região leste de Goiânia às 10 da manhã. A concentração vai ser no viaduto do Paço Municipal. Alisson Lima, do Solidariedade, participa de uma ação com carro de som na região noroeste, às 9 da manhã. Antônio Neto, do PCB, conversa com eleitores na sede do partido, às 2 horas da tarde. Doutora Cristina, do PL, faz caminhada na Feira Ripe, às 4 e meia da tarde. Maguito Vilela, do MDB, acompanha uma panfletagem, às 11 horas da manhã, na Avenida Mangalô. Major Araújo, do PSL, faz carreata no Jardim Cerrado. A saída vai ser às 8 e meia da manhã, da Avenida Sol Nascente. Manu Jacobi, do PSOL, participa de reunião com a equipe de mobilização da campanha, sem horário definido. Samuel Almeida, do PROS, faz carreata na região leste, às 3 da tarde. O ponto de partida vai ser do estádio Serra Dourada. Tales Barreto, do PSDB, faz caminhada no Jardim América, com início às 9 da manhã. Vanderlan Cardoso, do PSD, visita a Associação da Feira Ripe, às 10 da manhã. E Virmontes Cruvinel, do Cidadania, participa de uma reunião política na região leste de Goiânia, às 8 horas da noite. Os candidatos Cristiano Cunha, do PV, Elias Vaz, do PSB, Fábio Júnior, do UP e Gustavo Gayer, do DC, e além do Vinícius Gomes, do PCO, não enviaram a agenda de amanhã até o horário combinado com as assessorias de imprensa de cada um. Obrigado.